Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui hoje para fazermos mais uma receitinha, mais uma receitinha fácil e esta ficou realmente fantástica. Vejam que bom aspecto que tem este nosso bolo de chocolate com pudim. São duas coisas extraordinárias, agora estão os dois juntos, é simplesmente fantástico. E vocês vão ver como é muito simples, muito fácil de fazer. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes do nosso vídeo. Vamos começar com os ingredientes do nosso bolo pudim de chocolate. O que é que nós vamos começar por fazer? Nós vamos começar por fazer a parte do pudim. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui 6 ovos, eu tenho aqui uma latinha de leite condensado. Na mesma latinha eu coloquei uma medida de leite, que são cerca de 300 ml. E tenho um pacotinho de açúcar baunilhado. Vamos começar por mexer os ovos. Vamos acrescentar o leite. E vamos voltar a mexer. Vamos acrescentar o leite condensado. E também um pacotinho de açúcar. E vamos envolver muito bem. Depois de tudo bem misturado, eu tenho aqui uma forma já caramelizada. E vamos verter o pudim. E vamos reservar. E entretanto, vamos começar a fazer a massa da parte do bolo de chocolate. Então vamos passar aos ingredientes da parte do bolo de chocolate. O que é que eu tenho aqui? 4 ovos. Depois, eu tenho aqui 300 gramas de farinha. Eu tenho 230 gramas de açúcar. Eu tenho 100 gramas de chocolate. 100 ml de óleo. 100 ml de leite. E uma colher de sobremesa de fermento. De lembrar que os ingredientes estão todos na descrição do nosso vídeo. Vamos começar pelos ovos. Vamos parti-los. Vamos começar a mexer. Como vocês estão a observar, vai ser um bolo que eu vou fazê-lo todo à mão. E vocês vão ver que é muito simples. E fica maravilhoso. São duas combinações que cada um sozinho já é bom. Juntando os dois. Fica realmente perfeito. Obos. Agora, vamos colocar o açúcar. Vamos envolver bem. Vamos acrescentar o óleo. O leite. E vamos voltar a envolver bem. Vamos acrescentar a farinha em duas vezes. Vamos dividir a farinha mais ou menos a meio. E vamos misturar a farinha. Antes de deitar a outra parte da farinha, eu gosto de acrescentar o chocolate. Vamos envolver bem. Vamos acrescentar o restante da farinha. Vamos acrescentar o restante da farinha. Por fim, vamos acrescentar o fermento. Vamos usar uma espátula para nos certificarmos que está tudo bem misturado. E agora pegamos a nossa forma. E agora pegamos a nossa forma, que já tem o pudim. E vamos verter o nosso bolo de chocolate. Não se preocupem, porque ele no forno vai ficar bem dividido. A magia vai acontecer no forno. Estejam descansados, que vocês vão ver que maravilha que é esta receita. Eu tenho aqui um tabuleiro de ir ao forno, com água. Porque esse nosso bolo é feito em banho-maria. Eu vou cobrir com papel alumínio. Vamos colocar mais um pouco de água. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou colocá-lo no forno, 180 graus. O meu forno já está ligado. Eu vou deixá-lo ficar lá por cerca de uma hora. Passada uma hora, eu vou ver como ele está. Vou retirar o papel alumínio. Mas, quando passar uma hora, nós voltamos para ver como está o nosso bolo. Como vocês podem observar, eu já tirei o nosso bolo pudim do forno. Vamos fazer o teste do politinho. Quando o palito sai seco, o que quer dizer que o nosso bolo está pronto. O que é que eu fiz? Eu deixei-o ficar uma hora no forno. Passada uma hora, eu tirei o papel alumínio e deixei-o ficar mais 15 minutos. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos deixá-lo arrefecer. Ele tem que arrefecer completamente. E depois vamos tirá-lo, desenformá-lo. E vamos ver como ficou esta maravilha. Vamos retirar o nosso bolo. Vamos pôr num pratinho. O nosso bolo pudim já saiu. Vamos ver como ele ficou. Perfeito. Vejam só que bom aspecto que ele ficou. Vamos cortá-lo, que é para vocês verem como ficou este nosso bolo pudim de chocolate. Ele tem um aspecto maravilhoso. Vejam que bom aspecto que tem o nosso bolo pudim. Simplesmente maravilhoso. E pronto. Se vocês chegaram até aqui no nosso vídeo, já sabem, deixem ficar o vosso like. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Um bem-haja a todos e boas receitas. E pronto.